A Polícia Militar de Itumbiara tem realizado vários bloqueios em pontos estratégicos de nossa cidade. Um deles é na ponte Afonso Pena, que faz divisa com o estado de Minas Gerais. Vem uma determinação do comandante-geral para que fizesse operações bofastas. O comandante aqui do batalhão, Tenente Coronel Daniel, cumprindo essa determinação, está sendo realizado todos os dias, em vários pontos da cidade, bloqueios com a finalidade não só de fiscalização de trânsito, mas fiscalização em geral. Abordagens para apreensão de armas, drogas e objetos ilícitos. Então, todos os dias estão tendo essas abordagens, esses bloqueios e tem dado resultado. A população está agradecendo, está se sentindo mais segura e várias apreensões já foram feitas. Hoje, por exemplo, teve várias apreensões de veículos, apreensões de materiais de origem ilícita. Policiais chamam a atenção de pessoas que espalham em redes sociais a informação de locais de bloqueios. Vai um alerta que, igual eu disse anteriormente, esses bloqueios nossos, a finalidade principal não é fiscalização de trânsito, não é fiscalizar se o seu documento está em dia, se o seu IPVA está em dia, se a sua CNH está em dia. Esse não é o principal. O principal é a gente abordar indivíduos que queiram praticar ilícito, ou seja, aqueles indivíduos que estão armados, indivíduos que estão fazendo tráfico de drogas. O principal é isso. Por consequência, a gente faz essa fiscalização de trânsito. Então, o que a população costuma fazer? Na verdade, de forma até inocente. Porque eu não acredito que uma pessoa de bem, ela vai anunciar em redes sociais que está tendo um bloqueio, para lá na frente um bandido ver essa informação e vai deixar de passar no bloqueio. Então, quer dizer, às vezes as pessoas, de forma inocente, avisam que está tendo o bloqueio, para que a população, às vezes, não passe para não ter o seu veículo prendido, que está com o IPVA atrasado. Mas também, nessas situações, não é só as pessoas de bem que vêem isso. Um traficante vê, um ladrão vê, que iria praticar alguma coisa de errado, ele deixa de passar e quer dizer, a polícia deixa de prender. O resultado tem sido bastante positivo. Justamente. Então, a gente pede à população que, quando vocês verem o bloqueio da Polícia Militar, a Polícia Militar trabalhando, que vocês não fiquem avisando, não alertem nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, que, na verdade, vocês estão atrapalhando o serviço da Polícia Militar.